Hoje eu vou fazer um almoço bem simples, tá? Se inscreva aqui no canal pra vocês não perder nenhuma notificação dos vídeos aí. Bom dia, meus amores. Eu amo um cafezinho, tá? Vocês aí, eu tenho essa mania de botar pregador nas embalagens. Bota aqui nos comentários se vocês também é assim. E aí, gente, eu vou acabar... Tenho almoço pra me lavar também, almoço pra lavar, mas o intestino da casa tá tudo organizadinho. Só vai lavar a loucinha, né, que a gente tem que lavar. Olha aqui, eu já com essa máquina aqui já cheia, tá? Tenho essa e ainda tenho roupa lá pra me lavar também, tá? Aí eu vou lavar aqui rapidinho, tá, gente? Aí eu vou botar aqui, ó. Eu diluí ele na água e botei um pouquinho de vinagre. Já limpei a minha pia toda, tá, gente? E agora, gente, eu vou limpar meu fogão. Meu fogão tá bem engordurado, tá? Ó, tá bem engordurado ali. Eu coloco alumínio, tá, gente? Aí tirei o papel alumínio, aí vou limpar e tá bem engordurado mesmo, ó. Ó, tá bem engordurado. Porque eu tirei aqueles papel, aí... Como meu esposo fritou batata, então respingou tudinho ali o fogão. Eu vou limpar, tá? E já tô quase terminando de lavar a roupa lá. Amor, eu vou limpar meu fogão com duas coisas que eu vou usar. Aqui é a água de torneira. Aqui é o meu detergente de limão, tá, gente? Eu não vou mostrar a marca porque acho que não tem necessidade. Detergente de limão, tá? Eu boto mais ou menos 100ml, tá, gente? E eu vou usar, eu vou usar, ó, multi-uso, tá? Ó, 100ml também. E eu vou limpar ali, ó, meu fogão. Amor, ó, tá bem engordurado mesmo, tá? Aí eu vou limpar aqui. Lembrando, gente, que esse fogão, eu não limpo ele com bombril não, tá? Amor, eu já botei aqui a trempe. Ficou tudo limpinho, graças a Deus, ó. Ó, tá tudo limpinho, tá? Não tem gordura nenhuma, ó. É uma dica ótima aqui, que vocês podem fazer aí, ó. Aí eu parei, gente, de ficar comprando aqueles, aqueles varolzinhos, né? Peças, pega uma faca, esquenta lá no fogo, ó. E corta bem facinho, ó, gente, ó. Ó, o que vocês acharam, gente? Aí só vocês botam pendurar a peça íntima aqui. Ó, já terminei, tá? Foram quatro cordas, tá, gente, ó. Quatro cordas. Duas aqui e duas lá atrás, ó. Quatro cordas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá? Ó. Duas aqui, ó. Como vocês estão vendo. Duas cordas aqui. Duas ali, tá, gente? Deixa eu ter que botar tudo assim junto, tá? Porque não tem como botar bem esticadinho. Ó. Olha. Aí lavei quatro cordas de roupa e mais um secador aqui, ó. Que eu botei as roupas das minhas filhas aqui também, ó. Ó, assim dá pra vocês verem melhor, né? Vou mostrar a cesta aqui do meu esposo, lá do trabalho dele, tá? Vou mostrar o que veio aqui dentro, tá, gente? É, vem nessa bolsa aqui, tá? Ó. E aí eu vou abrir aqui com vocês. Eu não sei o que tem dentro, não, tá? Eles mandaram aqui, ó. Eles funcionaram. É um frango, tá, gente? Ó. Aí já vai ser do nosso Natal, né? E o bom dele é que vem temperado. Mesmo que vem temperado, a gente sempre também tempera, tá, gente? Eu não sei na casa de vocês. Bota aqui no comentário aqui pra eu saber de vocês. Eu sempre gosto de temperar, tá? E aí, ó, gente, ó. É uma marca boa. Essa da Seara, né? Ó, macio e suculento. Aí quando eu fizer esse frango aqui, né, gente? Aí depois eu mostro pra vocês aí. Mas vou deixar pro Natal, tá? Vou abrir aqui, gente. Ó, a bolsa térmica da lixa, ó. Vamos ver o que tem aqui. Eles me mandaram aqui. Meu amor, é uma bolsa térmica, tá? Que eles colocaram aqui, ó. Aí eu vou guardar essa bolsa, né? Mas eu vou lavar direitinho e guardar, né? Porque é muito bom uma bolsa térmica ter em casa, né? E eu vou parafusar minha panela aqui, tá, gente? Aí eu vou, ó, parafusar ela. E aí, mas a gente precisa também usar, né? Porque meu fogão, gente, o meu fogão lá tá, eu boto na panela antiga e as panelas antigas, ela fica caindo. Aí eu vou parafusar ela aqui. Essa aqui é maior ainda, olha. Fazer uma sopa, uma sopa, ó. Fazer um arroz, olha isso. Coloquei essa aqui, tá? Ó, bem facinhozinho, gente. Com o auxílio de uma faca, né? Que você estiver de ponta. E é só colocar, ó. Agora eu vou fazer essa aqui, tá? Ó. E às vezes a tampa de vocês aí, né? Sai, ó. Primeiro eu boto aqui, ó. Tá? Aí eu pressiono aqui. Aí eu vou, ó. Pressiono. Aí, ó. Pego uma faquinha. Não tem nenhum dificuldade, não. É só pressionar aqui, ó. E vai me roscando aqui, ó. Tá bem firme. Ó. Tá bem firminho. Aí eu vou fazer todas aqui e depois mostro vocês aí. Ó, vou apertar mais um pouquinho. Ó. Tá bem firmezinho. Aí, tá? Ó. Ó, tá assim com o alto, né? Porque o tempo aqui tá de chuva, tá, gente? Aí tá escuro, ó. Olha que lindo o design dessas panelas aqui, gente. Ó, amei. Amei mesmo, ó. Gostei. Depois eu vou comprar mais outra dessa aqui, gente. Acho que eu gostei do design. Tá bem bonitinha. E deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Ficou bem firminha. Tá vendo? Ó. Meu feijão aqui, ó. Ó, já tô com meu feijão aqui. E agora, gente. Lembrando que eu já higienizei minha pia, tá? Tô sem taba, tá, gente? Aí eu vou cortar essas três gomas aqui, ó. De linguiça aqui, tá? Pra eu botar muito feijão. Geralmente, gente, aqui em casa, eu não coloco muito carne de feijão, não. Porque minhas filhas não gostam. Aquelas carnes gordurosas, minhas filhas não gostam. Aí eu vou botar essa linguiça, que é mais sequinha, né? Aí a linguiça já, elas gostam assim. Com o feijão. Aqui, gente, se vocês quiserem, pode até botar. Tá menor, mas eu não vou colocar não, tá? Meus amores, ó. Lavei minha linguiça ali na pia. Ali escaldando, tá? Eu botei assim, gente. Que eu vou ter que comprar meu papel alumínio, tá? Meu papel alumínio acabou. Aí só botei esse pedaço só aqui. Depois eu vou ir lá fora pra comprar. Mas hoje é domingo, gente. Aí eu vou comprar só amanhã. Aí eu vou botar ali, deixar ali escaldando. Tá lá escaldando. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou botar um pouquinho de vinagre, tá? Bem pouquinho. Passaram 15 minutinhos, tá? 15 a 20 minutinhos. Até acho que eu deixei a mais. Aí eu vou jogar essa água fora, tá? Botei outra água aqui no meu feijão, tá? Aí eu vou botar as linguiças aqui, tá? Linguiça aqui. Tirei já a casca, tá? E vou começar a cortar aqui, tá? Ó. Aí eu vou botar aqui cinco folhinhas, porque é dessas folhinhas pequenininhas. E aqui, gente, ó. Vou botar a couve, tá? Já tá cortadinha. Mas eu congelo, tá? Aí eu vou botar aqui no meu feijão. De um quinoa, tá? Esse quinoa é de carne, tá, gente? Aí eu vou botar aqui e vou fechar minha panela, tá? Só isso mesmo. O feijão já tá ali, ó. No fundo. O pininho tá ruim, tá? Minha panela só dá pressão assim, com a colher, tá? Maionese, tá? Eu vou usar dois sacos de batata. Cenoura eu não vou usar muito, tá? Vou usar um ou dois, tá? E chuchu. Amor, ó. Vou fazer uma maionese aqui, gente. Que a maionese é mais rápida. Aí aqui, maionese, todo mundo gosta, ó. Chuchu, abre aqui, tá? O chuchu tem que tirar essa parte aqui, ó. Do meio. Lembrando, gente, na hora que vocês for comprar o chuchu de vocês, tá? Vocês dão uma olhadinha aqui, ó. Se tiver cheio de espinho, gente, vocês não compram. Vocês apertam assim, ó. Pra ver se tá meio molinho. Tá? Se tiver cheio de espinho, gente, vocês não compram não. Né? Aí já não... Ó, eu vou tirando isso aqui, ó. E o chuchu, gente, é muito bom. Com a saúde. Tem vários benefícios, né? Ó. Aí eu vou tirar todas as cascas aqui, gente. Meu amor, eu vou botar, ó. E o alho batido aqui, tá? Vou botar duas... Duas colher aqui. Do alho batido, tá? Aí já vai sair o feijão já temperado, tá, gente? E agora, gente, ó. Fecha. Vou botar ela aqui. Tá, gente? E bota a colher aqui. Eu boto a colher, gente, porque a minha panela não tá dando pressão. Aí só cozinha assim. Agora, eu vou cortar assim, ó. A minha cenoura, eu vou cortando ela. Cortando assim. E depois, ó, eu corto assim. O chuchu também é a mesma coisa, ó. O chuchu, gente, ele é bem molhinho. É rapidinho. Aí eu corto até mais um pouquinho, tá? Se vocês quiserem cortar a maionese de vocês menorzinha, vocês podem cortar, né? E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês já cortada. Tudo cortadeira. Meu feijão eu vou fazer com três dentes de alho. Porque esse alho aqui é bem grandão, tá, gente? E duas cebolas, daquelas pequenininhas, tá? Bola dessa pequena, tá? Aí já vou mostrar lá na panela. Já cortei, tá? Os legumes. Vou botar pra cozinhar e depois mostro pra vocês já cozidos, tá? E o arroz, gente, aqui, eu fiz cinco copos e meio, tá? Você vai vir... Vai vir meu pai, vai vir os pessoal aqui. Aí eu vou... Fiz cinco copos e meio, tá? Minha panela aqui já tá no fogo. Já botei o tempero aqui pra poder adiantar, tá? Ó. E aqui, gente, eu vou deixar engrossar aqui, tá? E vou botar um pouquinho de sal. Ó, vou botar só isso aqui, tá, gente? Se precisar mais, eu coloco mais. Tá? Porque eu botei quinó, tá, gente? Então não vou exagerar no sal, não. Aí eu vou deixar engrossando aqui e depois mostro pra vocês aí. Dura aqui, ó, do fogo e aqui, gente, eu lavo, tá? Pra parar o cozimento. E lembrando, gente, não deixa muito mole, não, tá? Deixa al dente, tá? Ó. Aí escorre bem a água. E aqui, ó, gente, tô com uma mão só, tá? Aí eu botei aqui. E aqui também, gente, já adiantei também. Tô fazendo... Já cortei o alface aqui, tá? Alface. Ó. Aí tem alface também, tá? Já tá cortadinho, lavadinho. E vou temperar. Depois aí eu mostro pra vocês já temperar. Temperar a minha maionese, tá? Aqui, gente, eu congelo, tá? É pimentão, tá? Aí eu vou botar o vinho daqui, tá? Não vou botar tudo, ó. Tá? Com pelo menos duas mãos aqui, tá? Metade de um... Metade de um pimentão. E aqui, gente, ó, dois dentes de alho pequeno. Que dá um gosto, né? Ó, aqui, vou botar vinagre, tá? Vou botar duas colheres de vinagre. Aí eu vou mexer aqui, ó. E agora, gente, ó. Azeite, tá? Só que o meu azeite tá congelado, tá, gente? Tá congelado. Tá bem congelado mesmo. E eu vou botar maionese, tá, gente? Não pode faltar, né? Vou botar, gente. Deixa eu ver, tá? Desculpa, gente. Botar mais... Mais três colheres, tá? Mais três colheres. Ó, eu vou mexer aqui. É bom vocês fazerem maionese de um dia pro outro, tá, gente? Mas eu não fiz, não. Deixa já cortadinho, que aí fica mais fácil pra vocês verem. Mas hoje, gente, eu acabei esquecendo de deixar já cortadinho, né? O pimentão, gente, eu gosto de botar pimentão, sabe? Dá um sabor na maionese. Tá? E a maionese já tá pronta aqui, ó. Ó, aqui, gente, eu vou botar o sal, tá? O salzinho, tá? O sal vocês podem botar a quantidade que vocês quiserem, tá? Eu gosto de botar alho, tá, gente? Na maionese que dá um sabor delicioso, tá, gente? Aquele... Delicioso, gente. Gordo de alho. Tá? E agora é só botar na geladeira, deixar geladinho aí, tá? Pra pegar o gosto do tempero. Vou temperar meu alface, tá, gente? Ó, vou botar vinagre, tá? Mais duas colheres. Sal. Azeite. E o alho, tá, gente? O alho... Mais ou menos dois dentes de alho, tá, gente? Mas aqui tem... Tem três alho aqui, tá? Três alho daquele grandão. Tá? Só isso aqui, gente, ó. É bem simples mesmo, tá? E agora é só botar na geladeira aí. Se vocês quiserem botar um tomate, uma cebola... Ah, vou botar cebola, gente. Espera aí. Gente, ó, vou botar uma cebola dessa pequena aqui, tá? Não vou botar daquelas grandonas, não. Porque eu comprei muito dessas cebola aqui, tá, gente? Dessas pequenininhas na feira. Ó. Tá pronta aqui a minha salada. Se vocês quiserem botar um tomate, vocês podem colocar. O meu acabou, tá, gente? Talvez se der, gente, aí de quando meu esposo tiver acordado, acordar, peça ele pra comprar um tomate. Que eu vou colocar aqui. Ó. Mas já tá pronta aqui a minha salada. O que vocês acharam? Agora, gente, eu vou botar um pouquinho de sal, tá? Bem aí um pouquinho. Claro que não vou botar muito, não. Só isso mesmo. Eu botei quatro ovos pra cozinhar aqui, tá? Pra não botar na maionese, que eu já tava esquecendo. Aqui em casa tem que ter o ovo na maionese, tá? Aí eu vou deixar cozinhando aqui e depois eu mostro pra vocês aí. Ó, meus amores, eu já cortei aqui, ó, os ovos, tá? Pra poder adiantar. E eu vou botar aqui. Ó. E vou misturar aqui. Ó. Só misturar aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Já tá pronta aqui. Só levar à geladeira, né, gente? Olha que delícia. Vou começar agora botando aqui o óleo, tá? E aqui, ó, gente, tem três dentes de alho aqui. Ó. Tirar a dor, ó. Vou botar aqui em tal, tá? Lembrando que eu já larguei, tá? O arroz. Ó, vou botar o sal, tá? E aqui, gente, eu refolto bem, refolverzinho. Ó, gente, eu vou botar aqui o nó, tá? Eu boto o meu que nó assim, tá, gente? Eu corto os pedacinhos, tá? E boto aqui, ó, vou botar dois, correspondendo metade de um que nó, tá? Vou botar água até a cobrir, tá? E aí, gente, eu vou botar um pouquinho de massa de tomate. Vou botar aqui. É molho de tomate, tá, gente? Agora, gente, é só tampar a panela e aguardar, tá? Duas panelas aqui, ó, de arroz, tá? Ó. Amor, meu esposo foi lá, ó, comprou frango. Olha que frango lindo, gente, com batata, tá? Aí, ele comprou, veio a farofinha, aí eu botei nessa vasilhinha, aqui o nosso feijão, ali a nossa maionese, o nosso arrozinho aqui, tá, gente? Esse é o nosso almoço aqui de domingo aqui. O feijãozinho, né, como eu já mostrei vocês, como a gente preparou aqui, tá? Quero agradecer a todos que têm deixado o seu like, o comentário, que Jesus abençoe a todos vocês aí. Olha esse franguinho aqui, ó. Mas também, ó, esse aqui é o nosso almoço de domingo aqui. Hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado do meu dia de hoje. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, parentes, e com isso vocês vão estar me ajudando. O nosso cantinho aqui de crescer. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lado de vocês. Até o próximo vídeo.